Qual foi a maior lição que as apostas esportivas podem te proporcionar, cara? A maior lição? É. Cara, assim, são tantas coisas. É igual eu te falei. Hoje as apostas esportivas me permitiram viver. Eu acho que hoje é a lição que eu trago com o maior orgulho de falar. Porque, ah, te deixou rico as apostas esportivas? Ainda não. É isso que você quer? Eu acho assim, eu vou falar uma coisa que fique gravado para todos que estão me escutando, que estão assistindo a esse podcast. Que o ser humano tem que parar de buscar somente o dinheiro. Correr atrás do dinheiro. Busque o quê? Sucesso. Por quê? O dinheiro é acompanhado pelo sucesso. O sucesso é acompanhado pelo dinheiro. Claro que o sucesso que eu diga... Eu me considero uma pessoa de sucesso porque hoje eu consigo sair com a minha família, sem me preocupar. Hoje eu consigo ter uma vida ali que eu consiga viver sem precisar tirar ali da minha renda, sem precisar fazer loucuras. Então, o trade me proporcionou viver, cara. Eu consigo viajar, eu consigo... Minha esposa também trabalha. Então, assim, nós marcamos ali as férias sempre juntos. Nós temos sempre um planejamento bom para ter uma viagem bacana. Então, conhecer ali o Brasil... O Brasil é lindo, cara. Tive em Maceió, tive em Fortaleza. Cara, o Brasil é lindo. Então, eu acho que o trade me proporcionar a esse tipo de sucesso, para mim, já é uma grande lição. Muito bom. O pessoal, às vezes, coloca dinheiro à frente de tudo, né? E na primeira dificuldade que tem em um negócio novo que monta, acaba sofrendo muito e quer desistir, na maioria das vezes. E quando você quer fazer alguma atividade e busca o sucesso dela, você deixa o dinheiro em segundo plano e ele acaba sendo consequência do sucesso, da boa atividade que você acaba fazendo e isso ajuda demais. Exato. Exatamente. Eu conheço um amigo que, inclusive, por influência minha, começou nesse mundo de trade esportivo. E uma coisa que incomodava ele era ver a questão do saldo dele. A gente comentou, no meio da nossa conversa, a questão de ver o saldo abaixando ou subindo. E o que eu dei de dica para ele? Falei, cara, tenta trabalhar com stake fixa e deixa ali a lupinha do seu saldo escondida. Talvez você consiga ter uma melhor rentabilidade, porque você não está preocupado com saldo. Você tem que se preocupar em sua metodologia de trabalho, focar em suas análises. Vai bater, muitas vezes? Não. Mas é claro que você tem que ter uma consistência melhor para você conseguir ficar positivo. O importante é a sua análise estar correta. Ao longo prazo, isso vai te dar retorno. E foi o que aconteceu com ele. Ele parou de olhar saldo. Então, o que que era... Ele tinha um head, ele, cara, vou aumentar stake, porque eu não quero, meu saldo está negativo do que eu estava hoje. Então, ah, mas, pô, ele fazia entrada à torta direita. Não, claro que não. Ele colocou uma banca ali, ele tinha claramente uma ideia, mas ele não ficava olhando aquilo. Então, ele trabalhou com uma stake fixa, trabalhou mais ou menos um período de seis meses, e dentro desses seis meses, mais do que ter lucro, o que ele teve foi aprendizado. Foi o que ele falou para mim. Cara, minha banca está bem mais positiva, não vou lembrar a porcentagem de banca que ele aumentou, mas, cara, ele chegou em mim e falou, o que eu aprendi nesses seis meses não foi a questão do dinheiro em si, foi ter sucesso, conseguir fazer minhas análises. Isso me deixou bem, cara, bem, assim, feliz, porque eu consegui ajudar de uma certa maneira aquela pessoa a ter o sucesso e não ver só o saldo, não ver só o dinheiro. Muito bom. Essa parte de você, da gente estudar, de passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas e as pessoas aprenderem, evoluem e ter resultado, é muito satisfatório, né, cara? É uma coisa que deixa a gente orgulhoso. Muito, cara, muito, muito, muito. Eu acho que isso que é sucesso, cara. Fazer aquilo que você gosta, que é o que eu faço, né, trabalhar com trade é algo que eu amo. Trabalhar com solar também é uma paixão, tanto que eu já tenho muito tempo de solar. Então é isso, é você trabalhar com aquilo que você ama, porque quando você trabalha com aquilo que você ama, já não é um trabalho. Então você trabalha feliz, né, você tem ali uma rotina feliz. e claramente viver, que eu acho que é o mais importante. Todo mundo deveria pensar nessa forma. Eu trabalho, eu tenho meus compromissos, mas eu preciso viver. E o trade foi o que me proporcionou viver até o momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí